Ai, ai, garamá Ai, ai, garamá Ai, ai, garamá Sou um país tropical Apenas o som do céu O meu rio, o meu rio, o meu rio Apenas o meu rio Sos ac à ee Sos ac à ee Sos ac à ee Vou acérder a paz e o teu coração E a gente A gente A gente La, 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 la La, 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 la La, 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 la Brasil, Brasil